Fala galera que assiste meu canal, tudo bem com vocês? Estamos aqui no Bomber Crew continuando a nossa campanha. Hoje vamos fazer uma missão média, espero encontrar algum desses pilotos aces. Então, bora para a missão. Vamos iniciar essa daqui, vamos ter que usar o nosso bombardeiro. Vamos selecionar o piloto, ligar os motores, esperar aparecer a nossa rota, marcando a rota. Agora podemos subir o trem de pousa, dar uma acelerada, vamos aguardar chegar no local. Já vou posicionar o nosso Jamerson no bombardeiro, selecionar um das bombas, marcar o próximo ponto. Já estamos quase chegando. Já exportamos inimigos no radar, três aeronaves. Já vamos usar a habilidade Fox quando elas entrarem no nosso range. Ok, já conseguimos o nosso primeiro ponto. Encontramos o nosso Ace Spider aqui. Vamos tentar destruir ele desta vez. Já vou ativar a habilidade Fox dos nossos atiradores. O compartimento de bomba já está aberto. Eita! Nossa, não esperava por isso. Vou dar a meia volta aqui. Tivemos um problema que não era para ter acontecido. Não tenho ideia de como eu vou salvar isso. Eita! Cadê o meu pacão? Vamos pegar a foto. Tiramos a foto aqui. Isso! Desse jeito a gente consegue reviver a nossa... Mistura! Por favor, retorna para cá. Já mais pode vir aqui para a torreta. Você volta para cá e você para cá. E... Conseguimos... Derrubar o Ace Spider. Vamos retornar aqui para a nossa rota, mais um problema de energia no avião, vamos colocar a nossa tripulação para se curar, e aí já estamos retornando para a base. Vamos lá. Vamos lá. Vamos ver os resultados da nossa missão. Conseguimos destruir o bunker de armamento deles, abatemos o Felix Feather, retornamos para a base em segurança e tiramos uma foto. Conseguimos uma boa grana aqui, essa foi uma missão excelente. Vamos ver se nossa tripulação vai evoluir. Conseguimos habilidade Focus agora com o nosso bombardeiro. Isso é muito bom, agora teremos três pessoas para auxiliar com os tiros. E é isso pessoal, o vídeo vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram deixe um like, comente, compartilhe com seus amigos, se inscreva aqui no canal. E é isso. E até o próximo vídeo. Valeu!